Olá, tudo bem? Vamos lá. Você acabou de adquirir um curso no Portal da Arquiteta. Como fazer para estudar o curso que você adquiriu? Bom, você pode ter adquirido o curso de três maneiras. Cartão de crédito, débito ou boleto. No cartão de crédito ou débito, uma vez que ele processa automaticamente, o curso já vai estar disponível para você. No formato boleto, você vai ter que esperar compensar o pagamento do boleto. E quando isso acontecer, o portal envia para você um e-mail dizendo que o pagamento do boleto está aprovado. E logo em seguida você já vai poder estudar. Quando você faz o pagamento do cartão de crédito, é imediato. Bom, pessoal, é o seguinte. Prestem muita atenção. O mesmo e-mail que você usou, o mesmo login que você criou no portal para adquirir o curso, é o mesmo que você vai usar para logar, para você entrar, olha em cima à direita aqui, entrar no portal para poder estudar o seu curso adquirido, tá? Então, olha só. Aqui está deslogado. Vou clicar em entrar. Então, lembre. Você, aqui, é o seu login e a senha que você usou para adquirir o curso, tá bom? Não tem como adquirir o curso se você não criar um usuário e senha e você fazer a compra normalmente. Então, fez a sua compra, você coloca o usuário e senha. Se você perdeu a sua senha, você clica aqui, tá? Ele vai mandar um e-mail para você, para você recuperar a sua senha, tá? Se você já sabe, você coloca aqui de entrar. Lembrando, o portal manda 100% de certeza os e-mails de compra e confirmação de pagamento. Verifique a sua lixeira, a caixa de spams, ou até se você não escreveu sem querer o e-mail errado, tá? Porque como é tudo automatizado, ele manda 100% esses e-mails. Vocês precisam checar o e-mail, tá bom? Bom, entrei aqui. Uma vez que eu entrei, você vai vir aqui em perfil, em cima à direita, perfil. Independente do curso que você adquiriu, ok? Você vai vir aqui em perfil. Por quê? Porque aqui vai estar o perfil seu, do usuário, tá? E dentro aqui do perfil, olha só, você vai ter aqui, ó, cursos adquiridos. Aqui eu tenho cursos autorais, porque, nesse exemplo, eu sou professor de alguns cursos aqui. Então, o que você vai vir aqui? Você vai vir aqui em cursos adquiridos. Clicando aqui em cursos adquiridos, você tem aqui os cursos que você tem, tá bom? Que você tem. E aí é fácil, basta você clicar aqui em cima do curso, tá? E você já vai ser direcionado na página do curso que você adquiriu. Clicando, você vai descer e vai vir aqui, ó, na aba aulas, tá? Então, o curso já tá pronto, ele tá todo gravado já na aba aulas. E agora tá fácil, tá? Basta você vir aqui e começar a estudar. Lembrando, todos os cursos têm aqui o conteúdo do curso e o contato do professor, tá? Então, precisa imediatamente vir na primeira aula, no primeiro conteúdo, baixar os conteúdos, tá? Faça o cadastro no Telegram pra você entrar no grupo do seu curso. Fez isso, baixou tudo? Então, aí você começa a estudar as aulas, tá? Muito simples, você vai clicar na aula. Vou pegar qualquer uma de exemplo aqui. Entrei aqui em uma de exemplo aqui, tá? E é simples, basta você dar play aqui. Vou abaixar aqui, tá? E pronto. Você pode dar tela cheia aqui, olha só. Ele vai dar tela cheia pra você estudar. Clicando aqui, volta. Acabou a aula? Aqui na sua esquerda, tá? Você só vai clicando aqui nas outras aulas, olha só. E vai estudando, tá? Reforçando, as aulas são suas para sempre. Você estuda no seu ritmo, tá bom? E nunca esqueça que sempre no começo dos cursos, a gente tem aqui o conteúdo e o contato tira dúvidas. Tá bom? É simples assim. Reforçando, verifique seu e-mail, tá? Pra você ter o número do seu pedido, tá? E pra você acompanhar o seu pedido, seja ele por cartão de crédito ou seja por boleto. O portal sempre vai avisar, tá bom? É isso, pessoal. Valeu, bons estudos.